Olá, gente! Tudo bom com vocês? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não conhece, esse é o meu marido, Miguel. Ele tem um canal no YouTube também. Vou deixar aqui linkado no box de informações os canais dele. Muito obrigado! E no vídeo de hoje, a gente vai fazer metas para 2019. Cada um vai dizer 5 metas para o 2019. E depois tem mais uma coisa ainda. Cada um vai dar uma meta para o outro. Gente, você não estava sabendo, né? Não, fiquei seguindo agora esse negócio aí. Não consegue, né? Para que pô! Não, tu vai ter que me dar uma meta e eu vou te dar uma meta para 2019. Ah, mas eu tenho que pensar agora, já. Eu não tenho nada anotado, vai sair tudo avulso, aleatório aí. Então vamos ver. Aí 2019, final de 2019, a gente vê se a gente fez ou não fez as metas, né? Ela me convidou para fazer esse vídeo aí e falou que tinha que ter 5 metas. Aí eu falei que eu só tinha duas. Eu estou meio... eu não estou querendo demais, não. Vamos ver então. Então eu vou começar com a minha meta. Claro. Então tá. A minha primeira meta para 2019, então, é se alimentar melhor. Esse ano foi o ano que a gente comeu muita besteira, assim, muito lanche pronto. Vou ter queso, mostarda. E ano que vem eu quero mudar isso porque a gente vai... A graxeira aqui, ó. A graxeira aqui, ó. Nossa senhora. Tá pegando, tá pegando. Beleza? A idade tá chegando, daí a gente não é mais jovem. Nossa senhora. A gente não é mais jovem. A gente come, a gente engorda. Antes a gente comia, comia, comia. A gente gastava tudo. Tudo tinha. A gente tinha energia. Agora a gente não tem mais. A gente tá mais sedentário também por isso. É. Calma que tem metas também sobre isso. Começa suas palavras, passo. A minha meta, minha primeira meta para 2019 é me alimentar melhor. Uma alimentação mais saudável. Vou a primeira agora, fala. Tá. Minha meta... Não é em ordem a primeira que eu quero fazer, né? Não, não. É só aleatório, que nem eu estou dizendo. É aleatório. Tenho a bem ver contigo, a minha meta que eu quero é melhorar meu corpo. Melhorar teu corpo. Dá uma melhorada no shape aqui, dá uma melhoradinha definida aqui. Remover aqui a gordurinha que tem aqui, acumulada aqui nos culotes aqui e tal. E crescer um pouquinho mais dos braços, reduzir um pouquinho mais da barriga e deu. Tá bom. Da cintura para baixo tá ótimo. A minha segunda meta para 2019, então, também tem relacionado ao corpo, né? Como a primeira é se alimentar melhor. A segunda é, claro, fazer exercícios físicos, né? Porque o corpo bonito, perfeitinho. Perfeito não, né? Mas o corpo bonitinho não vai vir de graça, né? Tem que suar um pouco. Então, ano que vem, no ano inteiro, ao menos fazer uma vez por semana. Não, 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 não. Uma vez por semana? O que é isso aí? É que... Tá de brincadeira? É que eu não sou uma pessoa fitness, eu sou uma pessoa bem sedentária, eu gosto de comer. Porque a boca foi feita para comer. Então, assim, eu vou me dedicar, no mínimo, uma vez por semana. Porque isso já é muito para mim. Se eu conseguir fazer duas, três, quatro, é lucro. Mas eu não faço hoje, hoje eu não faço uma vez por mês. Então, se eu fazer uma vez por semana, é lucro. Metas possíveis, metas reais. Não estou fazendo... É, não estou fazendo tipo... Não, ano que vem eu vou fazer sete dias por semana, exercício físico. Daí chega lá no final do ano, daí tu vai... Fez alguma coisa? Não, nada. Não, bem, tu faz sim. Uma vez por semana, mas daí tu pega um treino legal, uma vez por semana. Tá, tá bom. Tá valendo. É só para me exercitar e... Porque eu não quero perder... Não quero perder gordura, não quero... No caso, como é que eu falo? Do peso? Mudar o peso, assim. Quer trocar um pouco de banha por músculo? É. É. Mantendo o mesmo peso? É. É isso aí. Quero trocar a gordura por músculo. A minha outra meta, é que tu foi falando aí também, esse ano aí que nós estamos querendo é saúde, pelo jeito, né? É. É qualidade melhor de vida, né? De vida, aham. Eu vou copiar tudo e experimentar melhor. Minha ideia não está muito boa. Minha meta é também de comer bem. Mas tu falou que você tinha duas metas, qual que era tu? Não, eu estou guardando para o final. Ah, tá. É surpresinha para o final. Fazer render agora também, essas duas metas. Tá. Vou te copiar aí, a minha outra segunda é de se alimentar melhor também. Que está incluso no teu também. A gente vai comprar comida para os dois, é junto a mesma coisa, eu vou comer também. Sim, sim, sim. Então é a minha meta também. Então tu vai querer copiar também? Claro. Se você está valendo. Não. Não, essa é a meta, tu não vai poder copiar. Então tá, então manda a base. A minha terceira meta é que esse ano eu, assim ó, me explodiu de celulite, não é verdade? É verdade? Não. É verdade, sim, para. É para falar? É. Vai me bater? Não. É sério. Anos retrasados, assim, eu não tinha quase celulite, era bem disfarçado, assim, mas agora está bem à mostra, então é uma coisa que está me incomodando bastante. E celulite vem devido a quê? Refri. Refrigerante. Então ano que vem eu vou abolir o refrigerante da minha vida. Mentira! Só em festa de aniversário, pode. Mentira. Não, ano que vem sim. Eu quero reduzir, não abolir, nunca mais eu tomar. Vou reduzir, vou reduzir, vou tomar bem menos. Se é possível, eu não vou comprar. Mas claro, quando chega alguma visita, quando a gente vai a alguma festa, alguma coisa, sempre tem, né? Não vou me privar de tomar um copinho ou outro, mas não vou tomar dois litros. É, que nem a gente estava falando. Vou reduzir, vou reduzir, balancear, né? Comer um pouquinho ali, um pouco lá, pode comer. É que tem que se movimentar o corpo também. O corpo é feito para se mexer. Se não se mexe, ele fica como nós estamos agora. Entendeu? Muito bem. Também quero remover o refri e tomar só... Água. Su... Não, não. Não, uma água com suquinho, tá bom, né? A água com suquinho, tá show. Tá show. E cerveja daí? Bota cerveja no lugar do refri. Tá, próxima meta minha... É, é tua, é, eu já ia falar mais da minha. Nossa, guarda. Minha próxima meta é bater no meu canal, no meu canal 100 mil inscritos. O canal? O meu canal de informática. Ah, é que ele tem dois canais. Ele tem o Miguel Wilbert e tem o MW Informática. Então, no MW Informática, tu quer bater 100k. É, hoje, no momento que a gente tá gravando hoje, eu tô com 26.700, tá quase 27 mil. Ano que vem eu quero bater 100 mil. 100 mil. 100 mil inscritos. Então, tu que não é inscrito, tá aí olhando, vai lá e te inscreve. Se gosta do computador, pode se inscrever aí no meu canal aí também, né? E no meu outro... Ah, não, deixa que... Você vai pra próxima. Vai. Falei, vai tu. Tá, mas tu tá na qual meta? Na terceira? Eu falei três. Não, tu falou... Eu falei três. Eu falei três também. Agora tu vai pra quarta. Eu vou pra quarta meta. É isso aí. Tá. A minha quarta meta seria também... Eu ia falar quinta envolvendo com o canal. Mas já que tu falou agora envolvendo com o canal, eu vou puxar e vou botar pra quarta. Minha quarta meta do ano de 2019, do ano de 2019, é bater mil k. Que? Mil k. Não, é mil k? Mil. Um k. Ah, tá. Um k. Um k. Mil k é... Mil k é cem, né? Não sei. Um milhão. Tá certo, sei. É mil... Um k seria... Não. Mil k, tu falou? É. É mil mil. Mil mil quanto? Mil mil. Mil mil é um milhão, tá certo? É, um milhão. Não. Um milhão, gente! Ano que vem, bora lá! Não. Por que não? Mentira. Poderia, né? Quem sabe, quem sabe... Tem que botar por baixo. O destino, ninguém sabe. Ah, mãe de nada. Ano que vem eu quero encerrar o ano com mais de mil inscritos. No mínimo, né, gente? Por favor, aí tu tá olhando e não tá te escrevendo por quê, meu querido. Tá fazendo o quê que tu não te escreveu ainda? Não, não. Vai, vai. Vai conseguir, vai conseguir. É? Vai conseguir. Bora lá, bora lá. Então, fala aí da quarta meta. Quarta meta minha é no meu novo canal pessoal, Miguel Vilvers. Não é o canal que a gente falou agora, antes, foi o outro. Tô falando que nem tu, não fica olhando essa cara do amigo aí. É bater no mínimo... Ai, não sei quanto. Acho que uns 5 mil inscritos eu acredito. Tá. 5 mil inscritos eu acredito para o ano que vem. E no teu outro canal tu faz vídeo de? Que é praz, zoeira. Qualquer coisa, minha gente. Qualquer coisa, né? Isso é mesmo. Então, tá. Agora, minha última meta, né? Última meta tua. Tu vai pensando que tu tem que me dar uma meta para 2019. Tá bom. Então, a minha última meta, minha quinta meta, é um pouco diferente, mas é uma vontade que eu tenho e que eu nunca fiz. Quase um sonhozinho, dá pra se dizer, assim. Eu quero viajar de avião. Contigo, né? Será que a gente consegue? Sim. Ano que vem? Sim. Me dá uma viajadzinha de avião. Se eu viajar de avião, eu vou vlogar e vou mostrar pra vocês. Ó, tô realizando aqui minha meta. Tô viajando de avião. É, pra muitos isso aí pode ser pouco, né? É. Mas é, assim, a gente é de uma realidade bem chão de fara, que eu vou dizer, que a gente vem aqui, né? Sim, é. A gente foi empregada, é coisa simples aqui, né? Vocês estão vendo? É um canal novo, tá no começo aqui, o negócio. Então, eu nunca andei de avião. Eu não andei de avião. Mas tu já saiu fora do estado. Ah, eu... A gente mora em 3Curos RS, o lugar mais longe que eu fui, eu acho que foi o litoral do Rio Grande do Sul. Então, ela manda aí. Eu nunca saí de fora do estádio, cara. Estádio. Nunca saí de fora do estado. Eu fui, eu acho que eu fui mais longe pra São Paulo, né? Só que eu fui de carro, daí... De carro, na verdade, eu fui de ônibus e voltei de carro. Então, a próxima vez que a gente for viajar, pra fora do estado. Uau! De avião. Vou ficar multi-estadual agora. Sim. Então, de metas, pra mim, tem que ser errado. Agora, eu vou fazer uma meta pra ti. Mas eu tenho que falar a minha quinta? Ah, é verdade. Podia ter ficado quieto, fui burra também. Minha quinta meta... Não vale você viajar pra fora do estado. Não, não, nem tinha pensado nesse negócio aí. Eu achei interessante essa tua meta. Meta. Essa tua meta aí, achei bem interessante. Posso ficar devendo essa? Não. Não, mas sério, não. Eu sei a meta pra tu, né? Pra ti, eu já pensei. Mas pra mim, eu estou satisfeito se eu atingir tudo isso aí que eu quiser. Não, mas diz uma meta assim, então, você está, tipo, sem pretensão. Ah, eu tinha mais uma meta, acabei esquecendo. Passa pra mim. Não. Passa pra mim? Diz pra mim o que quer. É não, é particular, muito particular, meu. Ah, muito particular. Não vou falar pro marido. Não, é que, tipo assim, tu não vai poder pegar pra ti, entendeu? Eu não posso pegar. Não pode pegar pra ti. É que é pra... Eu ia botar lente. Eu queria botar lente. Ah, mas isso aí eu vou te dar isso aí. Tá, então, não é uma meta. Minha meta é comprar lentes de contato pra ti. Ah, sem compromisso, né? Só pra encher linguiça, só pra enrolar, né? Pode deixar que eu vou te fazer cumprir essa meta. Uh, ha, ha, ha. Então tá, beleza. Vou te cobrar. Feito, fechou, 5 metas, minha é tua. Fechou. Agora, extra, meta pra mim. Extra, extra, extra. Agora tu vai botar pra isso em mim. O que que é? Fala. Ano que vem, vou dar uma meta pra ele, né? Ano que vem... Eu tô com o vestido. Ah, brincar. Não limpar, mas não mijar na tampa do vaso. Não, não. Como a gente tá muito focado ano que vem em melhorar a questão de saúde, assim, né? Essas coisas. Ano que vem, a minha meta é para você, meu querido. Como você não gosta muito de caminhar, é caminhar comigo. E com os cachorros? E com os cachorros, pode ser? Eu não tenho paciência. Não, mas uma vez por mês. Por mês? Uma vez por mês? Não, uma vez por semana, eu quis dizer. Uma vez por semana. Tá bom. Não é muito e não é pouco. Pode ser. É só uma caminhadinha. Temos que emendar, então, quando a gente for jogar basquete, a gente leva eles juntos e caminhar também. Mas, meu Deus, tu vê que tá podre. Não, faz anos. Tá, tá. Vamos ir vendo, vamos ir vendo como é que vai ser. E minha meta para ti é que tu tem uma meta que tu falou que tu quer mil inscritos, que vai chegar a menos mil inscritos. Mil. Mil. No ano inteiro. É. É que agora eu... Eu só, tu não te acredito no teu potencial. Eu acredito no teu potencial. A meta que eu quero que tu bata é 3 mil inscritos no ano. Nossa, triplicou a minha meta. É, exatamente. Eu tô que nem a Dilma. Eu vou chegar na meta, quando chegar na meta, eu vou dar um droopicado. Só que no teu caso é triplicar. Eu ia ter feito uma meta, tipo assim, não pode faltar vídeo toda semana. Essas coisas que não dependem muito de mim, né? Tipo, eu boto vídeo. Não, não depende de ti. Depende de ti, claro que sim. Tem que, tem que fazer um revoal e o pessoal tem que se encantar e se inscrever. Final do ano de 2019, voltaremos aqui com este vídeo, então, pra ver se a gente cumpriu ou não cumpriu as metas e faremos novas metas para 2020. Isso mesmo, minha gente, você que não acredita, é possível. Nem fez ainda. Tá, então era isso, gente, para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das nossas metas. Escreva aqui nos comentários qual é a sua meta para 2019. Já. E não esquece de deixar o like e se inscrever nos canais dele também. Pede no teu, pede no teu canal. Claro, no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.